Aguenta mais um pouco papai espino, eu já estou indo em busca do seu remédio Fica, aguente mais um pouco, aguente mais um pouco que eu vou trazer, eu vou conseguir trazer esse remédio Eu não sei qual é a planta boa para o remédio Qual é a planta nossa, eu não sei nem para onde eu vou encontrar esta planta Eu sei que tem uma planta boa para fazer remédio Para eu só papai espino comer aquela planta, que ele vai ficar bom A planta tem um negócio dentro dela que combate o veneno do escorpião Nossa, mas eu tenho que procurar logo, o papai espino está morrendo, ele não pode morrer com aquelas criancinhas Ele não pode morrer, tem seis filhotinhos para cuidar Ele não pode morrer Nossa, agora onde eu vou encontrar essa planta? Não sei, eu vou aqui direto, vou aqui direto Vou aqui direto Nossa, eu vou correr mais rápido aqui Preciso, correr mais rápido Nossa, ainda bem que minha esposinha está lá tomando conta dos filhotinhos e do espinossauro Para reanimá-lo, ele não pode se desanimar Porque senão ele morre Nossa, eu tenho que procurar essa planta Tenho que procurar Tenho que procurar Não, eu tenho que achar, quer dizer, procurando já estou Nossa, eu estou tão embolado aqui também Eu estou aí doido já aqui Nossa, será que aqui tem essas plantas? Nossa, pera Nossa Eu tenho que achar Tenho que achar Moça Eu tenho que... Ei, ei Vocês podem me explicar uma coisa? Ah, por favor, espinossauro, deixa a gente em paz A gente não está fazendo nada Por favor, vai para outro lugar Vai caçar outra coisa Aqui você não vai encontrar nada Não, por favor, eu não quero lhe fazer mal Eu só quero uma pergunta Se eu quisesse lhe fazer mal Eu já dava uma bafada em você aqui agora mesmo Mas por favor, amigo Vamos deixar a diferença de lado E vamos salvar uma vida É um papai espinossauro que está precisando de ajuda É porque ele foi picado pelo escorpião Ele precisa muito da plantinha que combate o veneno do escorpião Por favor, você não tem como me dizer onde tem? Não fale para ele o segredo Não dê o segredo da planta a ele Deixa o espinossauro morrer Para que a gente vai salvar um carnívoro Se o carnívoro caçam a gente Mas é que ele tem seis filhotinhos Você não tem pena dos filhotinhos? Por favor, me diz Se é Se é assim Tá bom Vamos Me dizer sim Qual é a planta Vamos? Sim Se é para salvar esses filhotinhos Como ele está dizendo Vamos dar a planta a ele Também se ele quisesse fazer mal a gente Ele tinha feito aqui agora mesmo Parece que ele está Bastante Nervoso E muito Preocupado Vamos dar logo a planta a ele Vamos por favor Não foi qualquer Não foi qualquer escorpião que picou ele Foi escorpião Kaiser Ele Aquele escorpião tem muito veneno Vamos lá Vamos lá Por favor Me dá essa planta Pode dar a planta a ele Vai lá Parece que ele está falando da verdade mesmo Obrigado Obrigado seu Botossauro Vocês não vão se arrepender Vocês vão salvar uma vida E também A felicidade de seis filhotinhos Agora vamos lá Venha comigo Que eu vou lhe mostrar qual é a planta Está bem Está bem Vou logo atrás de você Eu mesmo não vou lá não Vou ficar por aqui mesmo Mas se caso ele tentar alguma coisa Ele vai ter que voltar por aqui A gente pega ele Não Eu confio nele Vamos lá Vem esperançado Eu vou lhe mostrar qual é a planta Logo ali tem Esta planta Contra a picada de escorpiões A gente mesmo Vem plantando Essas plantas A tempo Porque precisamos bastante Porque vários escorpiões Aparecem por aqui E dá picada na gente De vez em quando A gente toma umas picadas de escorpiões E a gente come Só come uma plantinha Mas a planta é bastante forte Você não pode dar muita planta Ainda mais para um carnívor A barriga dele Vai rejeitar um pouquinho Mas vai combater O veneno do escorpião Então tome bastante Cuidado Com esta planta Se der demais Ele vai acabar morrendo Não tá bom Tá bom Eu vou dar a dose Que você Que você me indicar aí Mas por favor Vamos logo rápido Tenho que levar logo Esse antídoto Para esse remédio Para o espinossauro Venha Venha comigo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Está perto Chegamos espinossauro E a planta é essa É só pegar a folha A folha Machucar E bota Para ele E engolir Se ele conseguir mastigar Ele mesmo mastiga E engole Mas o caldo dela Que é boa Então Pegue logo E vá logo Porque O veneno do Kaiser É muito forte mesmo Ah então é esta planta É até bom Eu ficar sabendo mesmo Qual é a planta Porque Qualquer coisa Eu posso precisar No futuro também Futuramente Eu posso precisar Então Eu vou Já ficar sabendo Qual é a planta Ope Muito obrigado Estelossauro Não há de que Nossa É muito difícil Ver um dinossauro Como você Você é carnívoro Mas você é bastante legal Nós só Se limitamos Porque é o nosso instinto Porque a gente Não come planta Mas a gente Não mata por esporte Só apenas Alguns carnívoros Agora eu vou cultivar A plantinha Pronto Muito obrigado Estelossauro Agora Eu vou levar Esse remédio Para O papai Espinossauro Muito obrigado Muito obrigado Agora eu vou seguir Meu caminho Nossa Vou ter que seguir Nossa Vou ter que levar Esse veneno Vou ter que levar Esse veneno Logo para o papai Espinossauro Ele precisa muito Ele precisa muito Esse remédio Calma Papai Espinossauro Tomara que você aguente Aguente mais Aguente um pouco mais Estou levando Estou indo Ora ora O que temos por aqui O Espinossauro do deserto Aqui no meu território Você vai ter que passar Por cima de mim Para poder passar aqui Seu Espinossauro Você não sabe Que a gente Somos os maiores rivais Você daqui Não passa Bora Você agora Vai virar meu alimento Me deixe passar Senão eu vou passar Por cima de você Por favor Estou muito brabo Estou muito com pressa Você não vai querer Me ver nervoso Eu já estou querendo ver Só o que me faltava Então venha Vou passar por cima De você mesmo Ah Você Você quer treinar comigo Quer treinar Toma sim o seu Toma Vou te eliminar logo Sem brincadeiras Sem brincadeiras Sai Bora Epa Você quer me empurrar Para lá para baixo Ah não Lá embaixo Você não vai me jogar não Toma com o seu Toma Está ficando feridinho Você Você não ganha para mim Rapaz Você não ganha Toma Eu sou muito mais cenário Do que você Estou aqui só no pescoço Agora sim Pegar sua carcaçinha Porque eu não vou deixar É bom que eu já Me alimento Com essa sua carcaça Pera espinoçaro Pera papai espinoçaro Já estou chegando Já estou chegando Já estou chegando Nossa Tem que chegar logo Tem que chegar logo Papai espinoçaro Não pode aguentar mais Não pode Vamos 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 Pera papai espino Pera Já estou chegando Já estou chegando Nossa Cheguei Eu tenho uma planta aqui Nossa Por que ele está de cabeça Nossa Que bug Deu bug aqui Papai espino Você Eu vou te dar uma planta Você vai Você vai comer Vai mastigar E nesse dia Você vai levantar daí Vamos papai espino Reanime Reanime Levanta a cabeça daí Vai Tome Isso Coma Coma Isso Daqui a pouco Você vai levantar Isso Aí Ele já comeu bastante Agora vamos esperar Só falta ele levantar Vai papai espino Vai Você consegue Vai Você levanta Vai Toma mais um pouquinho Toma mais um pouco Mais um pouco só Tome Mais um pouco aqui Isso Levantei Papai espino levantou Nossa Nosso papai levantou Agora sim Podemos ir Seguir nosso caminho Que bug Ele não morreu Estou muito feliz Que você está vivo Papai espino Todos nós Te amamos Se dá bem Nosso papai Espino se fosse Se fosse outro Se fosse outro Não tinha resistido A tanto veneno É por isso que todos nós Te amamos Papai espino Que bom Papai espino levantou Nós todos te amamos mesmo Papai espino Você é um papai Muito especial Para a gente Não 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 há de que Crianças Agora vamos seguir O nosso caminho E espino Casado de espino Vocês que cuidaram Da gente Muito obrigado E principalmente Vocês Espino Como posso te chamar Você trouxe A plantinha Salvadora Curadora Para mim Você conseguiu Combater Trazer a planta Para combater O veneno Do escorpião Te agradeço Muito Não há de que Papai espino Como a gente Não poderia ajudar Só se nós Fossemos Bastante ruim Agora sim Você E suas criancinhas Poderão Seguir O rumo De vocês Que vocês Tanto queriam E eles Não paravam De falar Que você Ia matricular Eles Na escolhida Para você Tirar Anossauro Espero Que você Cumpra A sua promessa Com certeza Agradeço Muito a você Também Que ficou Aqui Para cuidar Dos meus Filhotinhos E também De mim Eu vou Matricular Eles sim Na escolinha Muito obrigado Vocês dois Vocês vão Ficar por aqui Mesmo Sim Com certeza Vamos Ficar por aqui Mesmo Essa região Nos agrada Muito Então tá bom Eu e as minhas Minhas crianças Vão seguir O nosso caminho Agradeço Muito a vocês E Vamos Ser muito Gratos A vocês Por muito Tempo O que vocês Precisarem Nós estaremos Aí Para ajudar E para dar Se nós tivermos Também E também Os meus inscritos Eu sei Que amaram Gostam muito De vocês Porque vocês Me ajudaram Porque eles Gostam muito De espinossauros Valeu Casal de espinossauros Vocês São muito Legais Foram Foram Muito Legais Comigo Com minhas Criancinhas Vamos Crianças Vamos Seguir Nosso Caminho Para Rumo Ao Deserto Vamos 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 Crianças Já estou Totalmente Recuperado Mas vou Ficar Assim Recuperado Então É isso Meu Celestial Espero Que Gostou Se gostou Se quer ver O que vai Acontecer No próximo Capítulo Então Até as Próximas E Fui